Deixe-me dizer isto, caretos. Liberdade, fio de camponeses, espias e pau-ribeiro. O pessoal está muito a fazer cenas de 25 de Abril. Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio Divisão Portuguesa. Dentro da manhã, nós dividiremos a edição especial da Telejornal. Cosmo, já. Cosmo, já vá. Viva a classe operária. Viva a classe operária. Viva a classe operária. Viva a classe operária. Viva o amor no mar Está espetacular A Rádio Televisão Portuguesa está com as Forças Armadas e com o seu movimento de salvação da pátria E manter-se-á no ar, informando os seus espectadores do desenrolar da situação Após quase 50 anos de opressão e falta de liberdade, o povo português que tenha a liberdade E sinta hoje uma alegria que é verdadeiramente indescribida Viva Grutal Já põem, já põem É-nos igualdade, a todos é exalto Viva a liberdade, viva a liberdade, viva Portugal É a discreta Viva a liberdade, viva, viva Viva a liberdade, viva Espetacular 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 pá Espetacular, muito fixe Sim senhor Sim senhor Sim senhor Sim senhor Eita Espetacular Espetacular Muito bom Sim senhor Sim senhor Sim senhor